Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Enér Silva. Hoje nós iremos ler em Romanos, no capítulo 12. Acompanha a leitura comigo. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentéis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele exorta os cristões daqueles dias para apresentar a Deus um sacrifício, um culto racional. Porque Paulo percebeu que as pessoas estavam com uma adoração irracional. É como, às vezes, nós vemos na Índia, pessoas que se mutilam por causa da religião. Se você puxar no YouTube, lá na Índia, como as pessoas adoram, elas colocam uns ferros nas pontas de umas cordas e começam a bater nas costas, e elas batem até sangrar. E essa religião já está em alguns estados aqui no Brasil, onde as pessoas se mutilam por causa de uma fé, uma fé irracional. O apóstolo Paulo viu que as pessoas se sacrificavam demais por causa de uma fé que ele não entendia por que as pessoas faziam aquilo. Há pessoas que fazem alguns tipos de promessas tão sacrificosas que nós percebemos que não têm nada a ver para com o amor de Deus com o ser humano. Há pessoas que ela mesmo se sacrifica tanto em nome de uma fé que não existe. Porque se Deus precisar de nos ver, sofrer, sangrar, para recebermos uma dádiva, então o amor de Deus não existe. Se nós, para recebermos algum prêmio, algum presente, alguma dádiva de Deus, nós precisamos sangrar, nós precisamos nos humilhar ao máximo, então o amor de Deus não existe. O apóstolo Paulo, ele disse, nós temos que apresentar um culto racional, um culto sem sofrimento, um culto gostoso, um culto alegre, um culto feliz, um culto de alma, tranquilo. Deus é isto, é tranquilo, é sereno. Não é motivos de agressões contra nós mesmos. E ele disse, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que estar nos transformando, nos melhorando a cada dia a mais. Mas existem pessoas hoje que elas imaginam que para alcançar uma dádiva, uma cura, para ter um problema impossível, selecionado, resolvido, ela precisa sangrar, ela precisa andar quilômetros de joelho, ela precisa passar madrugadas e madrugadas nos montes, se sacrificando, se mutilando e fazendo mil e umas coisas. Meu querido, o amor de Deus, a graça de Deus já não é mais necessário. No livro de Isaías disse que sobre ele, ele levou o nosso sofrimento, sobre ele, ele levou as nossas dores. E por causa dos nossos pecados, ele foi pisado, ele foi humilhado. E ainda tem crente, tem pessoas que pensam que para alcançar, que para receber tais bênçãos, precisam esquecer daquilo que Jesus fez e ela mesmo fazer. É como quando você pede para alguém fazer um favor para você, e a pessoa vai fazer e você não gosta do favor, e você diz, não, deixa para lá que eu mesmo faço. Quando você se mutila, quando você faz fotos, promessas, para se sacrificar mais do que o limite, você está invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. Mas aí, por que é que você não consegue receber, então, aquilo que você quer? É porque você está tentando fazer com as suas próprias forças. Você precisa entregar nas mãos de Deus o que você quer. Você precisa confiar no sacrifício da cruz. Você precisa acreditar que o sacrifício da cruz é o suficiente para você receber aquilo que você busca de Deus. Deus, esse é o culto racional. É você acreditar, você ter fé de que o que Jesus fez na cruz do Calvário é o suficiente para você receber qualquer coisa de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Nós temos que saber com temperança, como buscar as coisas de Deus. Está escrito, vós pedis e não recebe porque pedes mal, porque busca mal. Então, temos que saber com temperança e para sabermos precisamos ler a Bíblia. Para sabermos precisamos conhecer a Palavra de Deus. Aí nós saberemos da forma correta de buscar as nossas bênçãos prometidas. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ver quem o Cristiano selecionou para mandar um abraço todo especial. Bom dia, Cristiano! Olá, bom dia, Wender Silva! Pois bem, hoje eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa especial. É a Xabrasca, o nome do canal dela é Xabrasca. E a Natália Damasceno, Jonathan Guimarães, Luan Gamerx222. E também para Mats Game 1221. Um abraço especial aqui do canal WS9 para vocês. Continua divulgando, continua assistindo os vídeos aí do canal. E aí será falado o nome dos próximos inscritos. Inscreva-se no canal. Um abraço a vocês! Está aí! Cristiano escolheu vocês para mandar um abraço todo especial, um abraço em particular. Para você ter o seu nome falado pelo Cristiano, você precisa se inscrever no canal WS9 Wender Silva. Clica aí, inscrever-se e você já fica inscrito. Tem canais que têm apelidos muito complicados. E talvez se falar o apelido do canal aqui, ninguém vai saber de quem se trata. Então você coloca o seu nome nos comentários para que nós possamos falar o seu nome aqui. Te mandando um abraço todo especial, ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra bíblica.